A paz do Senhor meus irmãos, a paz do Senhor a todos que estão chegando no canal Melovel Celso Soares Eu sei que acompanha o último vídeo do nosso irmão Lázaro que está aí internado desde a manhã de hoje, quinta-feira Chegamos com mais notícia aqui do nosso irmão Lázaro, segundo a sua assessoria de imprensa Foi divulgado agora, agora há pouco, o estado de saúde do nosso irmão Lázaro E você que está chegando, é novo aqui no canal, já vai se inscrevendo, ativando o sininho em todas as notificações Para você não perder nenhum trabalho, nenhum vídeo novo aqui do canal E compartilhe esse vídeo com mais pessoas, né? Lembrando que a gente posta um vídeo toda semana aqui e quase todos os dias, né? Então fique atento às informações e vem comigo porque a assessoria do nosso irmão Lázaro deixou lá no seu Instagram Essa informação agora há pouco acerca de como está o nosso irmão Lázaro E assim a gente vai compartilhar com vocês também essa mesma informação aqui no canal Então acompanhe comigo, você que está chegando agora Então, atualização sobre o irmão Lázaro O nosso irmão Lázaro está entubado e agora estamos em oração Esperando que o quadro melhore Ele está estável e com fé em Deus apresentará melhoras em breve Pedimos a todos que continuem orando A assessoria do nosso irmão Lázaro postou isso aí Tem 17 minutos atrás, postaram essa informação Então vamos continuar orando pelo nosso irmão Lázaro Vamos continuar orando para que Deus recupere a sua saúde Nesse momento tão difícil, né? Porque quem teve familiar, quem já passou por isso e venceu Sabe o quão doloroso é esse estágio, né pessoal? Então vamos continuar orando um pelos outros Na certeza de que a vitória vem do Senhor na nossa vida, né? Porque é Dele que veio o nosso socorro É Dele que é a nossa força e fortaleza E como o nosso irmão Lázaro sempre falava, né? Ainda bem, eu vou morar no céu, né? Então vamos continuar firme um com o outro orando E com certeza a vitória é certa em nome de Jesus